Se você tá querendo empreender, você já deve ter pensado em montar uma loja, um quiosque da maior franquia do Brasil, né? O boticário que tá inserido dentro do mercado de cosméticos, que vende perfume, que vende maquiagem nas suas lojas e que tem mais de 2 mil unidades no Brasil. Mas nem sempre a maior vai ser a melhor opção. Eu trouxe pra você aqui nesse vídeo uma franquia incrível nesse segmento de cosméticos, Beleza, que é um dos mercados que mais cresce no Brasil, que traz um modelo de negócio, gente, 3 em 1, super inovador, que tá despontando no mercado. Vamos conhecer que franquia é essa, fica comigo até o final, editor, roda a vinheta, por favor. Fala, player, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo deste canal, que é o maior canal do planeta Terra, sobre o assunto de franquias, negócios e empreendedorismo. Então, se você tá querendo empreender, tá querendo montar uma franquia, ou quer diversificar o teu investimento, talvez você já tenha investimento em bolsa, em fundo imobiliário, ou até mesmo em alguns negócios, só que você quer ir pra outro mercado, um outro setor, diversificar o teu risco, a tua carteira em setores diferentes. Quero te dizer que, não sei se você sabe, mas o mercado de cosméticos, beleza, saúde e bem-estar, essa categoria dentro do franchise brasileiro, é a categoria que mais fatura, que mais cresce hoje em dia. Já ultrapassou o mercado de alimentação, que historicamente sempre foi um dos mercados mais demandados. Quando você ia pra feiras de franquias, a de São Paulo, por exemplo, que é a maior do mundo, você costumava ver muita operação de alimentação. Hoje você já vê bastante, mas você também vê marcas do segmento de saúde, beleza e bem-estar se posicionando dentro desse mercado e crescendo muito o Brasil afora. E essa marca que eu quero falar pra você nesse vídeo, que é a Yes Cosmetics, é uma marca que está bombando, principalmente por conta do seu modelo de negócio inovador, chamado franquia 3 em 1. Você compra uma franquia e tem possibilidade de explorar 3 canais de vendas, 3 faturamentos, 3 receitas diferentes que façam que o seu franqueado, no final do ano, consiga faturar mais de 1 milhão de reais, que é isso que está acontecendo hoje na prática dentro da rede da franquia Yes Cosmetics. Mas antes de falar sobre todo o modelo de negócio, deixa eu te apresentar um pouquinho como é que funciona essa marca, como é que foi a história dela, como é que foi a trajetória dela pra chegar onde ela chegou hoje, com mais de 200 lojas espalhadas em diversas cidades do Brasil. A marca nasceu em 2020 e sempre foi posicionada como uma marca que queria trazer um conceito jovem, moderno, alegre, colorido e acessível para suas clientes, vendendo maquiagem, perfumaria, acessórios, loções e todos os tipos de produto que contemplam dentro desse ecossistema. De lá pra cá, o crescimento foi muito acelerado. Hoje eles têm uma linha assinada pela Sabrina Sato e desde 2016, quando eles entraram no franchise de forma muito assertiva, porque antes de dar na mão de um franqueado em uma operação, eles abriram mais de 20 das próprias durante muito tempo, testaram, validaram todos os modelos do varejo pra conseguir botar na mão do franqueado o modelo mais testado possível, que hoje façam que eles tenham muito resultado. Mas foi na pandemia, lá em 2020, que eles visualizaram uma oportunidade de criar um modelo mais robusto pra aquele franqueado que só depedia de uma única fonte de receita, que era os seus consumidores passantes em shoppings, em galerias, em supermercados ou na rua pra comprar os seus produtos. Quando todas as lojas fecharam, eles tiveram que se readaptar dentro do mercado e lançaram um modelo único, onde o franqueado atua no Omni Channel. Ele não só continua vendendo no seu ponto de venda, com as suas lojas bonitas, cheio de exposição de produtos, com muita experiência, com camarins, maquiando suas clientes, fazendo as provas olfativas e também educando o cliente em cima dos benefícios de cada um daqueles ativos e daqueles cosméticos. Mas também passou a agregar dois novos canais de venda. Primeiro, as lojas virtuais, o e-commerce, que a gente sabe que tomou uma proporção muito grande da pandemia pra cá. Os consumidores já estão acostumados a fazer pedidos online, a interagir de forma virtual. E quando eles já conhecem o produto, fica muito mais fácil e cômodo, ele não precisar sair de casa e ir pra uma loja e realmente só parar no site, fazer o pedido, esperar, chegar em casa. Então, a Yes Cosmetics montou uma loja virtual riquíssima, muito integrada, com muita tecnologia, que faz com que toda a venda realizada lá e que seja retirada dentro de uma loja franqueada passe a ser faturada pelo franqueado. O franqueado ganha o valor em cima daquela venda. E detalhe, tá? As vendas da loja virtual da Yes Cosmetics estão gerando um ticket médio de 42% a mais do que o ticket médio de uma loja. Ou seja, uma forma do franqueado poder ganhar ainda mais dinheiro. Mas eles não pararam por aí. Essa já foi uma grande inovação que o mercado de varejo hoje, dentro do mundo das franquias, não consegue ver quase ninguém fazendo dessa forma. O que acontece muitas vezes é o bypass, que a gente chama, né? Que é o franqueador monta o e-commerce, vem diretamente pro seu consumidor sem fazer essa integração com o franqueado. O franqueado não ganha nada com essa venda. Mas o que aconteceu também com a Yes foi que eles enxergaram, até por conta do histórico deles, lá no início, lá atrás, de ter sido a empresa que nasceu pra atuar no canal de venda direta, aquele canal da venda de porta em porta, com venda em catálogo, onde as revendedoras, as distribuidoras, representantes andavam com uma sacolinha de produtos e saíam vendendo na rua. E hoje, gente, só pra você entender o tamanho desse mercado de venda direta, no Brasil, somente aqui no Brasil, são mais 50 bilhões de reais movimentados dentro desse mercado. Cara, tem muito brasileiro ganhando grana com isso, tá? E como a Yes nasceu em venda direta, percebeu que tinha um baita de mercado pra também integrar os seus franqueados aos representantes e distribuidores que vão estar comprando os produtos diretamente deles pra poder estar revendendo através dos catálogos e da forma que eles já estão acostumados a fazer. E só mais um dado bem representativo dentro desse segmento de cosméticos é que 52% de todas as vendas realizadas de cosméticos, maquiagem, perfumaria, que acontece, ele é feito através da venda direta. Ou seja, não é através das lojas. Então, quando o franqueado passa a ter esses três múltiplos canais de venda atendendo o cliente através do Omnichannel, entregando experiência, comodidade e agilidade a um preço muito acessível e uma qualidade excepcional se transformou no segredo de sucesso da Yes Cosmetics e que tá fazendo ela crescer absurdo. E só pra você ter uma noção, só apenas no primeiro semestre de 2022 foram quase 50 franquias vendidas e eles estão, cara, expandindo de forma muito forte Brasil todo. E isso tudo com três modelos de negócios diferentes. Vamos lá, deixa eu te apresentar aqui. O primeiro deles é a loja física, que pode ser instalada tanto em shopping quanto em rua. Um espaço mais amplo, onde você consegue apresentar todos os produtos da Yes Cosmetics, tem um espaço de camarim e tem um ambiente mais aconchegante pro seu cliente. O segundo modelo é o modelo de quiosque. Com um design super moderno e prático, ele expõe estrategicamente os produtos na prateleira. Não são todos os produtos da Yes Cosmetics de uma loja que são vendidos lá no quiosque e que também acaba tendo mini camarim pra poder fazer as degustações, demonstrações dos produtos. Se portar num quiosque dentro de um corredor e ser um tipo de produto de compra por impulso, sabe aquelas abordagens que as vendedoras fazem com as fitas olfativas? Cara, aquilo funciona muito bem. E em terceiro lugar, isso aqui é o modelo lançamento. está super novo no mercado que nenhum outro concorrente tem, que é o modelo de cápsula. O modelo ainda mais compacto e acessível pra caramba, valor de investimento bem baixo, que faz o franqueado ganhar muito dinheiro numa nova forma de apresentar os seus produtos, chamar bastante a atenção dos clientes e vender pra caramba. Vou chegar agora na parte dos números pra te apresentar o valor de investimento, faturamento médio de cada um deles, mas agora você entendeu todo o modelo três em um e os três modelos diferentes da IES, agora você consegue enxergar que ao investir na franquia da IES, você não está investindo em apenas uma franquia, você está investindo em três modelos, em três receitas diferentes, em uma única taxa, em um único lugar. E isso tudo vai te dar todos esses benefícios sem gerar muitos trabalhos. Você vai manter aquela mesma operação com os mesmos funcionários trabalhando. Legal, né? Vamos entender agora os números. Primeiro pelo modelo de kiosk. Valor de investimento total, taxa de franquia, kiosk, equipamento, mobília, tudo, R$148 mil. Faturamento médio de R$70 mil com o payback previsto pra acontecer em 18 meses. A loja vai ter um investimento estimado de R$221 mil, com faturamento de R$80 mil e o payback de 24 meses. E o grande lançamento da IES, o modelo Capsula. Esse aqui te traz um investimento total de R$70 mil, com faturamento médio de R$30 mil e o payback previsto pra acontecer em 15 meses. É isso aí. Ao saber todas essas informações, se você é interessado em entrar dentro desse mercado, vale a pena entender com eles se você está dentro do perfil que eles buscam pra franqueados e se na sua praça tem pontos disponíveis pra você montar uma franquia da IES Cosmetics. Vou deixar aqui o link dela na descrição desse vídeo. Basta clicar, deixar seu e-mail, deixar seus dados pra você receber todos os detalhes pelo WhatsApp e pelo e-mail. Show de bola? Enquanto no próximo vídeo, não perde não. Um grande abraço e até mais.